Música Como uma exposição de Portinari mudou a vida de um então artista para se tornar um dos maiores negociadores de artes no país. Você descobre hoje o reportagem que não para. Música Eu já tenho quase 52 anos de trajetória dentro dessa linha como artista, como comerciante, como leiloeiro. E como leiloeiro há 37 anos. Eu comecei a pintar em 1967, 1968, influenciado pela minha mãe, que era restauradora e pintora. E isso foi um caminho, uma trajetória no sentido de gostar e de fazer alguma coisa profissionalmente. Naquela época eu tinha de 14 ou 15 anos de idade, em 1970, 71, até 1973, eu expunha na Praça República que lá era uma referência no sentido de artesanato, de pintores. Vários artistas lá surgiram, numa época em que você eventualmente, era até um passeio e era uma referência principalmente para os turistas estrangeiros, etc. Porque aquilo sempre tinha um diferencial. E isso me fez procurar lá, expus durante muito tempo. E durante muito tempo eu usava isso como uma atividade profissional. Bom, no decorrer, sempre procurando, vendo exposições, em 1970, o MASP de São Paulo, ali na Avenida Paulista, esse importante museu, fez uma respectiva do Portinari, chamada Sem Obras-Primas. Sem Obras-Primas reunindo 70 e poucas obras de coleções particulares e 30 e poucas de instituições, de museus do Brasil e do mundo. Então reuniram 100 obras do Portinari. Houve essa exposição, eu olhando a grandiosidade da obra do Portinari, eu falei, meu Deus do céu, me chamo de pintor e o Portinari também de pintor. Tem alguma coisa errada nisso. Eu não tenho como dar ou pensar que eu possa ser sabendo que tem esse, vamos usar esse termo, esse monte de sagrado da pintura brasileira, o maior pintor brasileiro, pintando todas essas coisas importantes. Quer dizer, aquilo para mim foi um choque. Apesar de saber e ver e ter visto em vários livros, mas vendo pessoalmente você tem uma outra colocação. O arquista, aqui tem desenho. Aqui quando o Portinari sentou na mesa e pegou o lápis, pegou o papel e foi desenhar, você vê pela construção toda ela, todo ele trabalhado. E aqui o domínio no sentido não só do traço, mas do movimento. Você vê que todas as crianças estão aqui jogando bola, estão correndo, estão brincando. Todas elas individualmente têm um movimento. Os movimentos não se repetem. O que você vê através disso? O domínio do artista em relação ao traço e em relação ao desenho. Toda essa estrutura, ele pôs aqui várias crianças juntos. E qual é o ponto de fuga? Isso é a genialidade do artista em relação àquilo que ele faz. O talento está no pequeno detalhe. É esse poste que divide a estrutura do desenho em relação a toda a sua composição. Você vê um pequeno desenho, uma folha de papel, ele faz uma obra-prima no sentido de traço e de movimento, usando apenas o grafite. Aqui tem o fundo do papel e grafite. E dependendo do que é, o mais forte, menos forte, que cria todo esse movimento. Comprar o ingresso, só tinha um elevador para subir. Usaram o piso principal. E eles editaram um pequeno catálogo. Hoje, até um artista que está iniciando carreira não faz uma coisa tão simples, mas esse era o catálogo da época, em branco e preto, com todas as reproduções das obras que estavam ali expostas. Recordo que eu entrava, pedia o catálogo, eles davam, eu guardava. E depois dava uma volta, descia, via-se que se a pessoa que estava distribuindo mudava, pegava um catálogo de novo. Lembro do primeiro quadro que eu comprei, o primeiro desenho que eu comprei de Portinari, que era uma cabecinha, um estudo do Guerra e Paz, que naquela época, eu já com 18 anos de idade, amigos e colegas, ou viajando ou comprando carro, eu não, eu preferi comprar um desenho. E esse desenho, durante muito tempo, fez parte não só do meu acervo, mas do gosto pessoal de ter uma obra do artista. Aqui você vê o artista no sentido do domínio do desenho. Ele faz aqui um V com a plantação, usa o espantalho no centro da tela, e ele cria um ponto de fuga, que é o sol que dá equilíbrio em relação a todo o fundo. No fundo, só tem o sol, uma referência ao sol, um pequeno pássaro, mas aí ele distribuiu todo esse desenho. E os pássaros, que o espantalho está ali exatamente para espantar os pássaros. É isso. A trajetória aí foi constante. Fui ser depois leiloeiro em 1986 para 87, eu fui nomeado leiloeiro. E como era uma trajetória já daquilo que eu fazia, eu fui ser leiloeiro de obras de arte, fiz leilões praticamente em todo o Brasil, e continuo fazendo junto com o meu filho Acácio, que a gente coordena um escritório que capta e faz leilões. Aqui na Galeria à Frente, que é dirigido por ele, ele levantou a lebre, a poeira. Olha, a ideia de fundar a Galeria surgiu mais ou menos em 2013, 2012. A gente viu a necessidade de ter um espaço expositivo para promover uma busca dos artistas consagrados, de poder expor esses artistas, obras que estão em coleções particulares, obras que nem sempre são vistas em museus, e que a gente tem acesso. A gente demorou um tempo para achar um espaço, a gente queria algo próximo, da onde a gente já estava, e deu sorte que a gente conseguiu esse imóvel bem próximo, e em 2015 a gente conseguiu inaugurar aqui com uma exposição da Amira Xen. É engraçado que no começo, principalmente na adolescência, eu tinha até uma repulsa, porque era praticamente 24 horas vivendo isso. Então eu não queria trabalhar com isso. Eu entrei na Faculdade de Economia da USP e fui trabalhar em banco e tive contato com diversos segmentos e principalmente internet. Trabalhava na área de fundos de investimento e a gente investia em muitas empresas de internet. Foi bem no começo, em 1999. E o meu pai não tinha nada de internet, não tinha nenhum contato com isso, não conhecia. E eu paralelamente criei um site e comecei a trabalhar com isso. Ele não acreditou no começo e demorou uns dois, três anos até que a coisa engrenasse e para eu decidir sair do banco e abrir um espaço físico. Todos os artistas que a gente expôs, a gente sempre teve bastante contato com a obra dele. E a gente sempre trabalhou muito com essas obras. Então, isso gera uma certa facilidade para a gente de ter acesso a essas obras. O mercado de artes brasileiro vem crescendo a cada ano e um dos maiores leiloeiros do país explica a dinâmica do mercado e a importância dela no cenário cultural brasileiro. Para selecionar as obras, quando vocês vão fazer esse processo de captação daquilo que vai ser leiloado, como que acontece? Lógico que tem um critério, né? E o critério é a gente manter a qualidade. Tem muita coisa, lógico, todos os artistas têm seus altos e baixos, tem muita coisa que a gente não pegou porque eram só rabiscos, eram só desenhos que não acrescentavam. E a gente, nesse caso, não colocou. Mas, grande parte, isso é muito raro. Todos eles têm sua importância. Mas nós colocamos coisas que estão sempre ligadas a uma trajetória do artista do começo, meio e fim. Por isso que tem vários desenhos que são estudos. Isso é importante te citar. Que esses grandes artistas dos anos 20, 30 e anteriores, eles, antes de fazerem ou criarem uma tela, eles faziam estudos daquilo que ia ser elaborado. E vários estudos para poder eventualmente concluir. Principalmente os dos grandes painéis que o Portinari fez. Então, quando veio esses estudos, nós colocamos o que achamos importante no sentido de mostrar como é que era o metia do artista no seu dia a dia. Nossa área de atuação é pintura. Então, veja, para você poder cotar uma obra, você primeiro usa como referência o autor. Depois do autor, você vê se o tema está ligado à procura, o mercado procura desse tema. E depois a conservação, se o quadro participou de exposições, se o quadro está reproduzido em livro, se o quadro tem um currículo que justifique agregar maior valor em relação ao seu mercado. Uma coisa que é muito importante em relação a uma avaliação, e grande parte das pessoas não percebem isso, porque quadro não é só tamanho. Você pode ter um quadro pequeno, que é mais importante do que um quadro de grande dimensão. E o tema também se justifica. Se você tem, como nós temos aqui na exposição, crianças jogando futebol em Brodowski, um exemplo, tem um quadro dos anos 30 com esse tema, que tem a cidade ao fundo, as crianças brincando, etc. É um tema gostoso de se ver, que tem toda uma trajetória da vida do Portinari, de sair do Brodowski, as lembranças de infância, todos esses detalhes. Por sua vez, a gente também tem um quadro que está aqui exposto, de grande dimensão, 80 por um metro, que é um enterro, ele tem uma conotação artística importante, mas tem um tema difícil no sentido de aceitação de mercado. Então, entre uma venda de crianças brincando da cidade de Brodowski e um enterro, eu tenho certeza que você vende mais as crianças brincando. Aqui tem uma outra obra que a princípio há pouco eu estava citando para você, que é de importância histórica e de pintura da melhor qualidade, mas de tema difícil. Você tem uma obra de bom tamanho, no qual Portinari fez um enterro de criança, um caixãozinho azul, carregado por quatro personagens, quatro homens que estão ali levando ou decorrendo para o enterro, com roupa simples, pé no chão, poucas cores, azul, branco e preto, mas todas elas, se você olhar, principalmente a figura do primeiro plano, elas têm uma dignidade no sentido de que existe pobreza, existe a dor, mas existe dignidade naquilo que eles estão fazendo. Eu, quando comecei a negociar isso em 1970, 1971, não só negociar, a participar isso ativamente do mercado ou de exposições de venda na cidade de São Paulo, havia só quatro galerias, quatro ou cinco galerias. Eu vou citar, tem a galeria Cosmo Velho, a galeria Documento, a galeria Estreia, a galeria Portal e a galeria Fink. Essas eram as galerias que faziam exposições e que expunham o artista. No Rio de Janeiro, mais algumas, e isso fazia parte do contexto de exposições de artes plásticas da década de 70 para cá. Anterior a esse período, eram menos, eram muito menos, eram duas ou três galerias. O mercado se desenvolveu, a procura se tornou múltipla em relação ao interesse da sociedade, em relação às artes plásticas em geral. Os leilões também começaram a acontecer. E aí, hoje, você tem em São Paulo, praticamente quase 120, de 120 a 150 galerias. Então, você vê que o leque é muito grande em relação, e a participação do público e do interesse é muito forte. Basta ver que os salões de arte realizados em São Paulo atraem 20, 30 mil pessoas. Essas molduras brancas, mais encorpadas, que elas têm vários degraus, é um desenho portinário. Isso aqui é uma moldura original do portinário. Ele desenhou e usou em diversos quadros. Muitos, lógico que, pelo tempo, foi patinado de novo, foi pintado de branco, por uma questão de conservação. Mas todas elas foram criadas pelo portinário, e assim ele entregava para os clientes, dessa forma. Você vê que as grandes exposições feitas hoje nos museus criam filas termináveis, como a exposição que o Másco fez, citando a Tarsila, deu quase 400 mil pessoas de visita. O Másco também fez todas elas chamadas, o nome do artista popular, Tarsila popular, Cândido Portinari popular, e uma multidão de gente sempre interessada em ver. Isso é amplitude do país, no sentido de mostrar. E hoje não é só São Paulo. Hoje você tem, antes era o reixo Rio-São Paulo, hoje você tem um eixo de galerias em todas as grandes capitais e interesse. Quando a gente faz veilões e usa a internet como um instrumento de divulgação, a gente capta pessoas e clientes em todo o Brasil. E algumas delas em algumas cidades do interior, que você nunca ouviu falar, mas tem alguém lá interessado em ver, em comprar, em adquirir. Então isso tudo é uma forma positiva de você ver o país nesse setor. Esse quadro, no sentido de estética e de desenho, é muito importante. Primeiro você vê que é uma referência de um peru que domina toda a pintura, no qual Portinari usou duas, três cores, o amarelo no fundo, o cinza e o vermelho. Fez aqui um X para poder fazer o animal e aqui um risco, com dois olhos que estão olhando para você. E ele usou aqui o cabo do pincel para poder definir aqui as cores e o movimento. Em três cores, ele dominou toda a tela e deixa a figura no primeiro plano. O que você vê em relação a isso? Primeiro, o pintor que sabe dominar as cores e o movimento. E o segundo, a predominância do desenho. Faz uma bola, um estiraço por fora, duas linhas e cria aqui uma obra-prima. A obra de arte é uma forma de investimento? Isso foi uma pergunta importante que você está fazendo. Não é só uma forma de investimento, mas uma forma importante de você proteger o seu patrimônio. Há 30 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, quando me chamavam para poder fazer uma avaliação de um espólio, a primeira preocupação dos herdeiros, no sentido de saber como dividir ou como colocar aquilo que estava sendo posto na mesa, no sentido de herança, é saber o quanto é que o dinheiro havia no banco. Depois, a segunda era ações, a terceira era patrimônio ligado a imóvel. A quarta era, talvez, aquilo que tinha em casa. Prata, objeto, quadro e aquilo que compunha um ambiente. Hoje, mudou o conceito. A primeira preocupação é saber o que há de dinheiro, que é uma coisa líquida, de momento, e a segunda, obra de arte. Porque a obra de arte, hoje, tem um valor nominal importante, ela não cria problema de IPTU, ela não tem problema de escrituração, essa coisa toda. Então, tudo isso facilita muito a divisão e a manipulação nos valores que são divididos em herança. Então, hoje, a preocupação das pessoas que erram, primeiro, é dinheiro, e segundo, obra de arte. Ele trabalha em 1936, você vê que a figura é imponente, o vento bate da direita para a esquerda, os cabelos da figura feminina estão voando, o vestido branco também. Ela está descalça, mas ela está imponente, dominando toda a tela. E a gente sente aqui que, com pouco desenho, mas com muita pintura, ele fez uma figura que é praticamente quase que uma escultura dentro da tela. Eu sempre aconselho as pessoas que querem comprar, e no sentido de investimento, de verem exatamente o que está acontecendo com o artista no decorrer daquele período. De vez em quando, há o que a gente chama de foguete. Ele subiu muito, sabe? E depois de dar essa continuidade, é mais difícil. O que pode acontecer é manter aquele patamar. Mas, antes de comprar uma obra de grande valor, investe, procure, vê, se informa, para saber se os valores que estão sendo solicitados é um preço médio do artista, e não uma oscilação tipo 8,800. 8 a 10, 12 é uma coisa normal. Pode haver uma oscilação de 10, 20%. Mas, uma coisa muito disparate, aí tem alguma coisa que não calha com a situação de fato. Agora, quando ele atinge, ele mantém um patamar. Costuma, em determinados artistas, somente os contemporâneos, darem uma subida muito rápida no mercado, porque é uma procura monumentânea, e aí uma especulação, depois estaciona. É sempre comprar, não existe na baixa, mas no preço estável. A obra muito exposta, ela agrega valor ou ela perde valor? Não, ela nunca perde valor. Você quer uma obra mais exposta do que a Mona Lisa? Sim. É isso. E uma obra que não tem valor de tão importante que ela é no sentido da pintura e da documentação de toda a sua trajetória. Não, muito pelo contrário. Uma obra até muito conhecida, agrega muito valor. De uns 30 anos para cá, as feiras internacionais substituíram, no sentido de divulgação, as bienais que haviam nos países emergentes, principalmente no Brasil. A Bienal, um exemplo, a Bienal de São Paulo, criada na década de 50, por Titilo Matarazzo, a primeira, no começo dos anos 50, 1951, quando elas começaram a divulgar a pintura brasileira para o mundo, e as bienais eram tão importantes que, em 1954, quando, da realização, a Dierica de Picasso saiu de Nova York, que estava lá, e foi exposta. E hoje, é imaginável que você consiga isso. Mas veio para cá e veio exposta. Então, os artistas brasileiros participavam dessas bienais e eram convidados também para as bienais e para as exposições no exterior. Então, isso abriu um leque muito grande de pintores que lá expunham, a ponto de, em 1956, Aldemir Martins ganhar o prêmio numa Bienal de Veneza como o melhor desenhista do mundo naquela Bienal. E isso foi único. No decorrer desse período, nenhum artista brasileiro ganhou um prêmio equivalente ao que Aldemir ganhou. E os curadores de museus, tanto europeus quanto americanos, começaram a ver que havia uma arte de muita boa qualidade, vamos usar isso como referência, na América do Sul, e que esses artistas poderiam fazer parte do acervo desses museus. E aí, eles começaram a ser adquiridos e havia uma especulação muito forte no sentido de valores. Então, os salões de arte abriram um campo para todos esses artistas que fazem sucesso, são procurados, têm uma participação importante no mercado e dão essa continuidade. Você citou o catálogo Resonê. Sim. Isso influencia no... No preço, no valor, na cotação e muito. O trabalho que o João fez foi um trabalho gigante, primeadíssimo até pela Unesco, como referência. E a partir desse momento, a partir dessa realização desse catálogo, vários outros foram feitos de vários artistas brasileiros. Ele fez um catálogo com cinco volumes, e a catalogação é feita através de uma fotografia do registro da técnica e do histórico da obra. Se essa obra pertenceu, se essa obra participou da exposição, se essa... A importância da obra é descrita e tem o currículo dela em cada verbete, em cada reprodução. É um trabalho de gigante e eu digo isso para o João. Digo, João, se você não fosse matemático, você não conseguiria fazer isso, porque isso aqui é uma coisa única no mundo e foi referência de realização em vários museus. Tanto é que, quando dá conclusão, eu sei que vários museus no mundo solicitaram até para ter uma referência de como se fazer um résonê do artista. E isso ajudou muito o mercado. O mercado não foi grato ao João em relação a esse fato. ele, durante muitos anos, durante 25 anos, vendeu o seu patrimônio para a realização desse résonê. E a partir desse momento, a referência no sentido de venda é saber se a obra está lá reproduzida, tem a documentação da obra e isso fez com que as obras do Portinari valorizassem muito mais, porque evitou falsificação. Falsificação é alguma coisa que existe no mercado, usando isso como referência, quer dizer, você sabe que a obra está lá reproduzida, está documentada, o Instituto Portinari sediado no Rio de Janeiro, ele é dinâmico, ele está sempre se atualizando em relação aos registros, às divulgações, tudo isso foi importante para poder agregar valores à obra do Portinari. Legenda Adriana Zanotto